Cadê você que há muito tempo não te vejo Tá escondendo algum segredo Que não quer contar pra mim Onde está você? Parece que anda se escondendo E eu aqui sofrendo Morrendo de amor por ti Talvez esteja por aí Procurando outro alguém Que te faça o que eu fiz Tá tentando ser feliz Mas não encontrou ninguém Você sabe muito bem Que o seu amor sou eu Tá sofrendo também e não assume Quando tô em outra sente ciúmes E quero ser minha também Aô, paixão! É Daniel Lopes O grupo mais simpático do Brasil Onde está você? Parece que anda se escondendo E eu aqui sofrendo Morrendo de amor por ti Talvez esteja por aí Procurando outro alguém Que te faça o que eu fiz Que te faça o que eu fiz Tá tentando ser feliz Mas não encontrou ninguém Você sabe muito bem Que o seu amor sou eu Tá sofrendo também e não assume Quando tô em outra sente ciúmes E quero ser minha também E quero ser minha também Onde está você? E aí E aí E aí E aí E aí E aí